Fala galera, beleza? Mais um vídeo no canal. Eu me chamo João Vítor e hoje está aqui para mais um vídeo galera para mostrar a nova abelha que chegou no nosso meliponário e a nova blusa do meliponário examinado galera, então vamos lá Então galera, a nova moradora né João? Nova integrante do meliponário examinado Graças a Deus está aumentando o meliponário aí e chegou essa abelhinha Marbelada galera, para nós aí Marbelada Marbelinha da hora aí ó, nós vamos estar soltando ela aqui ó Vou mostrar aí para vocês a soltura dela galera Marmelada É uma abelha de sol galera, que ela pode ficar no sol, que ela gosta do sol né pai É uma abelha que gosta de sol, nós vamos estar colocando ela aqui né João, que aqui bate sol, que o sol cai para lá, bate sol aqui Só que nós vamos colocar ela numa... Coméia Coméia Uma coméia chique Vai comprar uma coméia e vai mostrar aí, nós passando aí para a coméia Vamos colocar ela numa coméia, coisa mais linda, top Fica muito bonito É João Ela vai pendurar aqui na madeira Então vai, vamos estar soltando ela aqui João E tem uma alcança aqui em cima Tira a fita, daí a pedra Olha elas querem sair ó Toda querendo sair A hora sai para sair Tirar as fitas daqui né galera Para rir com ela Olha ela aqui, tá solta Tá solta as marmeladas hein João Vamos colocar aqui a abelha galera Tem uma abelhinha morta aqui ó O pito dela tem uma diferente parece Olha lá Olha lá galera essa abelha Uma abelha bonita ó Estão saindo algumas abelhas para fazer o reconhecimento do local Do novo local, da moradia delas né João Olha lá Abelha Olha nós estamos aqui no fundo né João Sim no fundo das casas Mais uma jataí que nós do céu Colocamos na parte de cá né João No fundo da nossa casa E tem até a casinha para os passarinhos também galera Aqui a natureza toma conta né João Natureza toma conta Passarinhada Na entrada dos passarinhos Outra jataí aqui ó Olha essa daí Ó Outra jataí na caixinha de leite Caixinha de leite Caixinha de leite E outra jataí também Super forte também ó Tá Tá bonita hein Ó Bem forte Tá vendo Temos nossa orquídea também né João Ó top A orquidária hein A orquidária nossa ó Que top hein João Nós trouxemos Compramos essas aí ó Isso Nossa orquidária O Pronobis nós trouxe para o fundo né João Temos essa daqui Temos camarão no vaso também né João Camarão no vaso de vontade Olha lá Olha aí ó Que bonita Já está aí Estava com a tocha nelas aí agora cedo hein Temos também esse aqui né João O Pedro já boticava no vaso também né João Olha lá o Pedro Olha aí ó O jabuticaba está bem grande Com o jabuticaba Top top né João Sempre está dando jabuticaba aqui galera Agora acho que não tem Sempre está dando jabuticaba agora não Mas sempre tem um Tem o manjericão no vaso também ó Manjericão As abelhinhas aí ó Que está sem flor agora Vai nascer ó Vai ficar show de bola Né João Então Isso aí Um videozinho rapidinho aí bacaninha Mostrando a A nova moradora A nova moradora Marmelada aí que chegou né Também né Isso A outras abelhas que trouxemos da marca Isso aí João Então Que legal aí ó Ficou muito bacana Né João Temos essa flor nova também no melibonar né João Olha só Olha o tanto que flor que ela tem Olha o tanto que ela tem de flor Que bonita Bonita a flor hein Ó É linda Chique no último essa abelha Top mesmo hein João Muito bonita Show Olha a marmeladinha ali Marmelada aí ó Ainda está fazendo reconhecimento As abelhas que estão saindo aí Vendo aí galera Então é isso aí O vídeo hoje é esse aí Bacaninha mostrando a nova abelha aí E as novas flores que chegou aí no melibonar Né João Vamos estar mostrando aqui também João Aí galera Já está aí ó Que nós capturamos na mata Essa já está aí Que foi capturada Nós trouxemos ela né João Uhum Está aí ó Linda e forte Bonitona aí ó Tem aqui também ó Também temos outras ali galera Mais duas Mais uma aqui Né João Essa Aqui também Mais ou menos forte Vamos para cá agora João Tem essa também hein João Olha só Olha só daí galera Também foi da mata Que nós trazemos elas Está bem Fortidinha lá Quantas abelhas No pinto dela Então olha só de guarda Galera Lembrando aí ó Essa é a garrafa que o bicho atacou Que ele destruiu tudo lá Que nós mostramos no vídeo né Toda destruída Estava toda rasgada Que os bichos pegou na mata Né João E ela está aí ó Está linda Está forte Nós passamos um plástico novo nela galera Isso Passamos a fita aí ó Está parecendo nova né rapaz Isso Beleza E a velha ainda está bem forte ainda Isso Belezeira então Esse vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Ative o sininho Para você receber todas as notificações Valeu Tchau